Fala assombrados, eu sou o Mateus do blog assombrado.com.com.com.br Trago uma notícia para vocês, eu vou falar aqui do cara que, acho que ele estava num dia de fúria e resolveu passar com o caminhão em cima de alguns geoglifos das linhas de Nazca. Solta a vinheta Ana! Assombrados, você já ouviu falar das linhas de Nazca, né? Um patrimônio mundial da humanidade aí, segundo a Unesco, são linhas aí com centenas e até milhares de anos, trazendo figuras e desenhos geométricos que só podem ser vistos do céu. Só que as linhas estão lá no Peru e existem estradas que cortam ali regiões próximas a elas. E não é que um motorista resolveu sair da estrada e dar uma voltinha em cima de alguns os geoglifos da linha de Nazca, olha lá ele com o caminhão dele ali, causando danos aí a três geoglifos, cara. Olha só essa foto divulgada pelo Ministério da Cultura do Peru. Aliás, eles foram no Twitter e publicaram lá que marcas profundas em uma área de cerca de 50 por 100 metros afetando a superfície do Pampa e parte de três geoglifos foram danificadas. São aí 5 mil metros quadrados. Olha lá o cara, saiu da estrada e resolveu dar uma voltinha com o caminhão em cima das linhas de Nazca. O motorista do caminhão foi identificado como Reiner Jesus Flores Vigo. Ele ignorou a civilização local dizendo que proíbe você deixar entrar ali, né? E resolveu entrar e dar uma voltinha com o caminhão em cima. Ele foi preso, tá? Foi preso. Isso aconteceu dia 27. Só que logo em seguida ele foi solto por um juiz que considerou que não há provas de que ele tenha entrado no local intencionalmente. Entendeu? Então foi o Gasparzinho que virou o volante pra ele entrar lá. Porque eu acho que ele precisou virar pra entrar lá, né? Como que ele não entrou intencionalmente? Será que deu algum surto no cara lá e não lembro o que aconteceu? Mas ele foi solto pra fazer aí. Só que ele vai pagar alguns tempos de cadeia e fiança, viu? Porque vocês se lembram aí que lá em 2014 o Greenpeace fez um protesto perto daquele chamado Colibri. E aí eles danificaram as linhas de Nazca e o Peru condenou o austríaco Wolfgang Sadiq a 2 anos e 4 meses de prisão com direito à liberdade condicional e a pagar 200 mil dólares de multa. Então não vai brincar nas linhas de Nazca não, que o Peru não gosta, ele ficou um bravo e a multa é pesada. Mas o nosso, ah lá uma das rodovias cortando ali onde ficam algumas das linhas básicas, você viu? Você pode passar na rodovia, mas não pode sair da rodovia e se aventurar pros lados. Que foi o que o camarada aí fez e acabou danificando 3. Então tá aí assombrados. Notícia triste danificando aí patrimônios, vamos aguardar aí maiores informações. Eu trago aqui pra vocês. Deixe sua opinião sobre esse assunto, deixe o joinha no vídeo também, deixe o joinha no vídeo também, se gostou. E é isso aí galera, até mais assombrados! 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 Os relatos da Ana e a notícia do Mateus! Assombrados! .com.br Você não se inscreveu...